Olá, vocês estão no canal Patrícia Pina Bernardo de Arte e Terapia e hoje eu tenho o grande prazer de trazer a querida Valéria Monteiro ela é artista plástica, arteterapeuta e professora da pós-graduação em Arte e Terapia Aplicada da Uni Valéria, conta pra gente como é que você chegou na Arte e Terapia Então, Patrícia, obrigada por me chamar Eu cheguei na Arte e Terapia por acaso, eu fiz graduação na Getúlio Vargas e quando eu saí da Getúlio Vargas eu recebi um convite pra fazer um curso uma graduação de dois anos na Itália em pintura e história da arte, incisão e outras coisinhas mais Quando eu voltei, eu fui obrigada a trabalhar com a administração e eu comecei a fazer uma série de cursos livres em arte Então, eu pintei com muito pintor famoso, fiz muito curso de desenho no MAM E eu comecei a perceber que esses recursos, eles traziam pra mim estados mentais que me ajudavam a dar conta de problemas pessoais, situações de dia a dia, de problemas emocionais Eu falei assim, mas da onde vem isso, né? E um dia caiu no colo uma aluna minha de um curso de sucata que eu dava em Minas Gerais, no interior me trouxe um print do seu blog Eu falei assim, Valéria, olha, isso aqui tem a ver com o que você faz Eu falei, gente, bom, foi que foi, te liguei, fui fazer a pós, me apaixonei Nessa mesma época eu tinha voltado de Nova York que eu fui fazer o curso da Beth Edwards desenhando com o lado direito do cérebro que era uma das técnicas que eu já usava na Itália E aí eu comecei a entender que tudo o que você falava na arteterapia tocava demais com a técnica que eu tinha e com o que eu vivenciava na arte e com o que eu vivenciava com os meus alunos também quando eu dava aula Eu falei assim, gente, mas por que será, né? Porque tem um fundamento, qual é o fundamento? Então vamos estudar E ela integrou muito com esse saber, com esse fazer, né? Então é isso Muito interessante, Val, a tua trajetória E em que você destacaria que a arteterapia acrescentou? Tanto no seu olhar quanto na sua prática profissional Então, o que acontece? Antes, quando eu falava de processos artísticos eram processos desordenados, né? Eu conseguia atingir estados mentais parecidos com a meditação ou parecidos com os processos reikianos Mas eu não entendia por que, não sabia sustentar e eu não trazia isso, não materializava isso para a minha prática para o meu desenvolvimento, etc E a arteterapia, ela trouxe essa questão do processo de você utilizar a arte ou os recursos expressivos que você está utilizando para um determinado fim para você puxar certos assuntos que estão ali no teu inconsciente prontos para sair para que você consiga expressar as suas questões e trazê-las para trabalho e resolvê-las, ressignificá-las, etc Então, a arteterapia, dentro da minha prática hoje de ateliê ela é extremamente complementar ao que eu já fazia, né? Como terapeuta holística Eu consigo muitas vezes organizar processos que antes eu demorava dois anos, três anos com reiki, com aula, com florais, etc Hoje eu consigo, trazendo os recursos artísticos trabalhando dentro de um processo arteterapêutico resultados muito mais rápidos extremamente amorosos e muito marcantes A gente consegue resultados incríveis em consultório Dá um exemplo, Val Eu tenho uma pessoa que chegou para mim artista plástico muito interessante eu fiz um artigo sobre ele, inclusive Onde está esse artigo? Está na última revista da Atespe que saiu agora no final do ano passado Inclusive foi o artigo que me fez entrar para um processo aí de possível mestrado agora na área de neurociência, na medicina Esse moço chegou, ele tinha uma lesão do pré-frontal esquerdo por causa de um acidente e ele não tinha acesso às memórias de trabalho dele ele trabalhava com isso Então, ele chegou a perder o emprego ele teve uma série de situações na vida dele e tal e ele chegou para mim nesta condição Ele falava Valéria, eu não acesso O que antes eu demorava meia hora para fazer Hoje eu demoro oito horas ou eu preciso de dois dias E meio que tinha desistido Então, eu entrei com um processo em arteterapia Primeiro, criamos vínculo Você precisa ter um vínculo de confiança para o trabalho Depois disso, eu comecei a fazer vários testes para ver o que ele acessava e o que ele não acessava A gente consegue isso com recursos artísticos também E depois eu entrei dentro do recurso desenho especificamente porque ele era desenhista, então eu achei bom trazer o recurso com o qual ele estava habituado E no final do processo, o que ele percebeu que o que ele enxergava, na verdade, não era o que ele via Através de processos de desenho Eu faço essas técnicas de neurociência mesmo com desenho Então, desenho cego, desenho invertido desenho de observação, desenho de imagem reproduções Isso tudo dentro de um processo Nós terminamos o processo dele em nove ou dez meses Ele está empregado hoje, está muito bem, obrigado Está ok com a família Voltou a estar inserido E hoje ele me dá aula de aquarela Igual a gente Olha só É o que eu percebo é que os resultados com a arte e terapia são realmente surpreendentes Sim Não é? E eles otimizam o processo que às vezes levaria muito mais tempo Sim Na verdade, essa hoje é a minha busca Porque eu falei Eu estudo um monte de teoria da mente Mindfulness O próprio reiki, né? Que são técnicas que fazem essa mudança de padrão de onda cerebral e tal A arte e terapia, ela tem que ter alguma mudança estrutural de funcionamento e ativação cerebral Ela deve provocar isso Isso não se estudou Mas isso está se estudando hoje Então, a gente tem que ir para esse lado também Quer dizer, se está na mente, foi para a máquina E hoje a minha busca é essa Estou trazendo um pouco mais do orgânico, do biológico para a arte e terapia Eu acho que essa vai ser a minha contribuição futura aí